Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e hoje eu quero falar um pouco sobre os benefícios da água de arroz em suas orquídeas. A água de arroz tem grandes benefícios e vou estar explicando um pouco sobre ela durante o vídeo. Aproveita, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve em nosso canal para nos fortalecer e quando for no final desse vídeo compartilhe em suas redes sociais com um amigo e uma amiga sua. Muito obrigado desde já e vamos lá para o vídeo. A água de arroz tem um benefício enorme em suas orquídeas. Como você adquirir? Toda vez que você for fazer o arroz, cozinhar, você lavou, pega a água e guarde de um dia para o outro. Pode guardar na geladeira por dois a cinco dias e regue suas orquídeas. Se você não tem muitas orquídeas, tem muitas orquídeas e não dá conta só lavando uma vez por dia ou duas vezes que for fazer o arroz, não dá para todas as orquídeas. O que você faz? Coloque de molho o arroz, assim, umas 12 horas de molho e bata no liquidificador. Como eu faço, como tem muitas orquídeas, eu faço assim. Bata no liquidificador com um meio litro de água e pode dissolver meio a meio para você usar. Aí como você usar? Você pode tanto regar as orquídeas assim, como também você pode diluir e aplicar em todas as folhas, assim, entendeu? De todas as orquídeas. O arroz contém um nutriente que favorece no enraizamento das orquídeas e outros tipos de plantas também. E também ela contém um pouco de cálcio, de potássio, que favorece no florescimento das orquídeas. E contém também uma substância no arroz. Quando a gente compra o arroz, eu estava vendo alguns vídeos e estudando um pouco, tem um pó de rocha que eles colocam para polir o arroz. Esse pó de rocha também é muito benéfico para as orquídeas. E é esse pó de rocha que exatamente também contém muitos nutrientes para as orquídeas, que é o mineral. Ok, pessoal? Portanto, passe a usar água de arroz. Pode usar tranquilo, sem medo, porque é muito bom para as orquídeas, para o enraizamento, nutrição e floração. Olha que belas flores. Essa flor aqui, essa orquídea aqui, é a Cruzeiro do Sul. É uma catileia Cruzeiro do Sul. Uma das orquídeas mais lindas que eu já vi. Ela tem esse tom rosa e um suave perfume muito agradável. Olha que flor magnífica. E a planta muito linda também. E se você quiser adquirir essa planta, você entra em contato no WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo. Aí, se você interessar, vai lá e conversa e adquira essa bela planta para a sua coleção também, como eu adquiri. Essa é minha. Essa já é minha. Eu não fico sem ela. Muito linda. Ok, pessoal? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não esquece de deixar seu like aí no vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. E compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e com todos os seus amigos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.